Oi turma, bora turma pra mais um vídeo aqui do louco São Paulino galera, bora pra mais um vídeo turma Saudações tricolor, turma, tricolor mais querido do mundo galera, bora, é, saudações tricolor meu São Paulo Saudado tá não fechando esse último tempo, galera, se inscreve no canal aí do louco São Paulino Que eu, o Batista, o Sene, Juvenal e o Burro Lepo, temos aqui pra falar do São Paulo, dessa porra Desse clube que tá fervendo, dessa entrevista coletiva que eu não vi, pra não passar mais raiva da entrevista coletiva que teve ontem Né, do Daniel Alves, do Raí, mas é, vamos falar isso tudo, vamos falar do, tem pré-jogo, o São Paulo joga amanhã de novo Tá certo? Se o São Paulo perder amanhã, o Diniz deve cair, vamos falar sobre isso tudo Então se inscreve no canal aí, ativa o sininho, ativa o sininho, se ativar o sininho, amanhã tem pré-jogo Tá certo? Com a vitória do São Paulo, não é o pré-jogo que eu fiz, né, semana, ontem, antes de ontem Que o São Paulo perdeu de si, não quero aquele pré-jogo, tá louco? São Paulo perdeu o pré-jogo com a vitória do São Paulo São Paulo e Curitiba, amanhã, sete horas da noite, no Morumbi É... Esqueci esse negócio aqui Peraí Pra não... Pra me perder um negócio aqui, ó Tá certo, galera? Se inscreve no canal aí Ativa o sininho, dá o like Compartilha o vídeo com geral Compartilha o vídeo com todo mundo no canal do louco São Paulino Se inscreve, ativa o sininho, que amanhã tem pré-jogo Com a reabilitação do São Paulo Galera, o negócio é o seguinte, antes de mais nada, turma Eu quero explicar pra vocês Por que que eu não fiz o vídeo ontem, galera Eu arrumei emprego, tá certo? Eu consegui arrumar emprego, graças a Deus E eu tô trabalhando de manhã Tô trabalhando, eu levanto 4 horas da manhã Aí eu levanto, chego em casa 3 horas, tomo banho e tudo e Deito no sofá, vou descansar, tudo E final das contas, ontem eu acabei dormindo Cochilei Dormi no sofá aqui Fui acordar meia-noite Acordei assim, nossa, deixa eu fazer o vídeo Na hora que eu olhei no relógio, já era meia-noite, meia-noite e meia Então vocês me desculpam, desculpa aí, galera Desculpa todo mundo aí Todo mundo que tá se inscrevendo no canal Eu quero ver se eu faço vídeo todo dia aqui Tá certo? Não vai me atrapalhar em nada o meu emprego Porque eu trabalho no primeiro turno, tá certo? Mas é, vocês desculpam por ontem Mas aí, tamo aí de novo pra falar de São Paulo Pré-jogo de hoje E outro, por sinal, eu trabalho Olha que coincidência Eu arrumei emprego numa fábrica de pipoca O São Paulino é uma fábrica de pipoca, né? É o time, é o pipoca Galera, bora o negócio de falar de São Paulo Aqui não tem muito o que falar do jogo de amanhã, velho É... Teve reunião lá de novo O Raí falou que não teve nem... Não cogitou a hipótese do Diniz ser demitido Eu não vi, eu não vi, não, mano Nem a entrevista do Daniel Alves Nem a entrevista do Raí Não quis ver, mano Porque eu tava tão puto Eu tô tão puto ainda Porque se eu visse a entrevista Com certeza eu ia ficar mais puto Mais nervoso Pelo que depois eu ouvi Porque depois a gente vê A galera manda nos grupos O pedaço das entrevistas Do Daniel Alves Que só falou bosta, né? O Daniel Alves é um filósofo O Daniel Alves... Segundo o Daniel Alves O Diniz tá ensinando o jogador de São Paulo A dar gaia nas mulher A dar gaiada Que ele chamou... Ele falou que o Diniz é um... É um grande professor Pra... Pra se tornar o ser humano amante O que que isso quer dizer? Ele tá ensinando... O Diniz tá ensinando o jogador de São Paulo A dar gaiada nas mulher As mulheradas As suas esposas, namoradas De jogador de São Paulo aí Fique esperta Que o Diniz tá ensinando os caras A atrair vocês, hein? Que o Daniel Alves falou na entrevista ontem Que o Diniz é um grande professor Pra virar o ser humano e ser amante O Daniel... Só esse antigo que eu vou falar de jogo amanhã Eu vou falar da entrevista coletiva Eu não vi, mas eu vi... Eu não vi ao vivo Mas depois a gente acaba vendo os trechos Tudo, pegando... O Daniel Alves falou Que todo ser humano Devia ter um Diniz na vida Diniz, caralho! Que eu quero ter um Diniz na minha vida, rapaz! Quem me ensinou a ser um grande ser humano Um grande homem de caralho Que foi meu pai O Diniz vai ensinar esses barmanjão aí Eu quero que o jogador de São Paulo Jogue a bola Eu não quero que o ser humano Bom, irmão O São Paulo não é onde, porra! Vai jogar bola, seu caralho! Tá de saco cheio dos seis, meu irmão! Que que o Diniz... O Diniz ensina os caras Se tornar bom homem Bom ser humano Boas pessoas Bons amantes Bom... Mas vai cagar O São Paulo não é onde Joga a bola, seu porra louca! Vai, ó... Vai com esse cara também Eu tô de saco cheio desse cara E tem informação que tem Ele não queria dar entrevista Sabe o que que é o pior? Que eu fiquei sabendo depois Que eu vi lá que ele falou Isso eu vi um pouquinho Que eu peguei no YouTube E não lembro na onde Que eles ficaram chateadinhos Porque o Alexandre Pássaro Saiu Esses merda desses jogadores Tá provado Que eles tão fazendo corpo mole Pro cara Aquela porra daquele passarinho lá Que saiu do São Paulo E eu não duvido nada Tá certo? Porque o Alexandre Pássaro Deve ter o zap dos caras E o Alexandre Pássaro Aquele Pelizuela lá Igual o Paulão Do Clube da Fé Falou Não Ele deve tá Passando informação Pro jogadores Que tem lista de dispensamento Porra, mano O Cazares também Eu falava pra você, Cazares 21 dias de mandato Só fez bosta Tem, velho Em vez de mandar O negócio é o seguinte O Diniz O Diniz Tem 40% de culpa 60% de jogadores Tá certo? O Diniz tem a culpa Porque ele não muda O esquema tático Dessa bosta Dessa time Tá certo? Então o Diniz tem culpa Sim O Diniz vai mudar amanhã Agora falando um pouquinho De jogo Vai mudar amanhã Proibir o sair dia de bola Essa bosta Dessa sair de bola Mandaram o Diniz mudar o time E ele vai mudar Tem gente falando aí Que vai jogar o Galeano Vai jogar o Sr. Rojas O Ted Brenner Tá mascarado Pra caralho Essa porra louca Meu irmão Você fez 15 gols no ano E tá achando Que você tem o rei na barriga Rapaz Se cria Se toma juízo Ô porra louca Vira homem O Diniz Tá fazendo Vocês viram Então vira homem De caráter Seus vagabundos Vai jogar bola E larga a mão De querer derrubar Fulano Cicrano Seus porra Seus jogadores mimadinhos Cês são uns merda Seus porra louca Agora tão nervosinho Tão tristinho Porque o diretor De futebol Saiu Vai cagar Rapaz Seus bandes Zé Mané Seus caralho A quatro Agora porra E o rapaz Ele fala Que todo mundo Tinha um Diniz Na vida Que tem que ter Diniz O que é Eu não quero ter Diniz Porra nenhuma Rapaz Tá certo É lógico O elenco de São Paulo Você nem falei Nunca foi bom O Diniz tem a mesma O Diniz tem muita Parcela Do São Paulo Ter virado líder Mas também Aí beleza E do jogador também A mesma proporção É agora Que perderam O primeiro lugar O São Paulo Pode ganhar Até acho que o São Paulo Vai ganhar amanhã Porque esse Porra louco Desse treinador Ele tem tanta sorte Que toda vez Que o São Paulo Segura ele E se por acaso O São Paulo Perdendo o próximo jogo Ele consegue ganhar Foi assim ó O São Paulo Empatou com o Bahia Aí você ia jogar O próximo jogo Se perdesse Estava fora Aí o próximo jogo Ganhou O São Paulo Empatou com o Curitiba Aí todo mundo Queria sair do Diniz Se perdesse O próximo jogo O Diniz caía O próximo jogo Foi lá e ganhou Foi o Atlético de Goiás O Diniz ia cair Quando também Eu acho que Contra o Corinthians Se o Diniz Fosse mal Contra o Corinthians Não Aí o Diniz Um jogo antes Do Corinthians O Atlético Não foi? 3x0 pro Atlético Perdeu 3x0 pro Atlético Aí todo mundo Cogitou sair do Diniz Vamos esperar o jogo Com o Corinthians Todo mundo achou Que o São Paulo Ia perder pro Corinthians São Paulo é freguelho O Corinthians Todo mundo sabe disso Ou não é Ou você vai ficar bravinho Porque não é Porque mesmo o São Paulo Tomando de 5 no Murubi A maior derrota Derrota mais vexatória Da história do São Paulo No Murubi Tem os porra louca De um São Paulino Passando pano Teve um cara Hoje ver, irmão Olha o cara Mandaram no grupo Lá um cara Mandou um vídeo No grupo Que o cara tava No CT da Barra Funda Mandou um vídeo Falando que ia levar Currículo lá no São Paulo O rapaz ficou bravinho Que não deve fazer isso Onde você vai fazer isso Vai cagar, rapaz Você é passador de pano Outro rapaz De um monte de passador De São Paulo Toma 5 5 dentro de casa E tem os bunda mole Passador de pano Que gosta de perder Que adora esse jogador Vai cagar desse torcedor Também, rapaz Aí fica bravo Que a gente só xinga Aqui Porra Aí o Diniz conseguiu recuperar Sempre no próximo jogo Que a diretoria jogava Se o São Paulo perdesse O Diniz ia e ganhava E vai acontecer isso amanhã Porque tão falando Se o Diniz perder Já tem um monte de setorista Falando aí Que o clima no São Paulo Tá insustentável Tá certo? Tá pegando fogo Os jogadores realmente Tá provado Os jogadores tão fazendo Corpo mole Porque o pássaro saiu O Pablo vai ajudar Na briga, rapaz Vai ajudar ou não vai? Não vai Mande bunda mole Eu quero jogador malandro Quero ser humano Caralho Eu quero bom ser humano Nenhum no meu time Não, rapaz Eu quero jogador Que joga bola No meu time Ser humano Vai ser na casa sua Com a sua família, rapaz No São Paulo Não é onde, ó Mande Quem sente contrato Com esse cara Já que tá devendo salário Pra ele Quem sente contrato Com esse filósofo Do caramba Ainda bem que eu não vi Essa entrevista Tá vivo, rapaz Nem cogitar A saída do Diniz Aí tão falando Que o São Paulo vai Que o Diniz vai pouco Que o Diniz Tem interferência A diretoria interferiu O Casares interferiu Falou que ele não vai ter Mais saídinha Que não vai ter mais Que vai ter que mudar O time Tá certo? E o Diniz Como é um capacho Topou Que já foi a primeira vez Que o Diniz Foi interferido Pelo Raí Pra mudar o time Pra botar o Luan No time Então amanhã Vai ter mudança No time Tá certo? Jogo sete horas Da noite São Paulo E Curitiba Tem que ganhar Se São Paulo ganhar O Inter joga com o Grêmio O Inter freguei Do Grêmio Se o Inter perder O São Paulo Volta a ser líder E tá de fute Do campeonato Tá certo? Não tem, né Tá deixando escapar Mas tem chance de ser campeão ainda Lógico que tem Vou falar que não tem Tem Mas tem que mudar a atitude Tem que mudar Comprometimento Desses bosta Tá certo? O único cara Que corre nesse time É o Luciano E o Arboleda Só os dois O resto desse time É tudo uns bunda mole O Juanfran vaga também Por que o Juanfran Foi na entrevista Depois do jogo? Pra quê? Eu não queria, velho Já falou que tem propósito Então tchau É outro também Que só foi um jogo bom No São Paulo Foi com aquele jogo Contra o Atlético Deu um monte de entregada Contra o Mirasol Ele entregou Entregou no jogo do Inter Ele entregou Vai tchau Velho idoso Babão Vai cagar espanhol Vai lá pra tua terra E já era Esquece São Paulo São Daniel Alves Também não tá Deveu o salário Para o Daniel Alves Não tá? Então recite Contrato com ele E bota na justiça E vê o que dá São Paulo O Casares E começa a contratar Jogador, né? Tá certo? Pode começar Ela faz limpa Nessa bosta Nesse elenco aí Tá certo ou não? Doze minutos Doze minutos já Doze minutos De vídeo Turma Então é isso, galera É isso que eu tinha Que falar aqui Tá certo, turma? Tá certo? Então amanhã São Paulo e Curitiba Sete horas No Murubi É ganhar o jogo Ganhar o jogo Seus porra louca Vocês vão perder Amanhã pro Curitiba Pro Curitiba Vocês vão perder ou não? Tá certo? Perdeu pro tipo Para louco Vai ganhar amanhã Caralho Tá certo? Turma É sete horas Se inscreve no canal aí E ativa o sininho Pra ter pós-jogo amanhã Hein, galera? Escuta essa Escuta essa Isso aí, ó Isso é história venérea História verídica Aconteceu comigo Escuta isso Rapaz, eu era moleque E fui fazer um trabalho De escola Na época A gente Moleque, né? Eu devia ter uns doze Treze anos Onze Uma coleguinha Uma amiga de escola minha Fui fazer o trabalho Na casa dela Eu É... Duas meninas E três meninas Trabalho de escola Certo de equipe E fomos lá Tudo Fizemos o trabalho Aí chegou na hora De ir embora Terminamos o trabalho Pra ir a menina Aquelas menininhas, né? Patricinha De família Tem dinheiro Tudo Rapaz, aí eu Indo embora Botei a mochila minha Nas costas Trabalho De escola, né? Vem caderno Tudo Só que na hora Que eu tava indo Com a mochila das costas Me deu vontade De eu ir no banheiro Dar o número 2 Dar aquela cagada Aí eu pedi O banheiro emprestado Pra menina Amiga Da minha De escola Da minha sala Pediu o banheiro Desprestado pra ela E fui usar o banheiro A sorte minha Mas escuta só Sorte minha Que eu levei a mochila Vai vendo Vai Usei o banheiro Tudo E aquela cagada Gostosa Moleque novo 13 anos de idade Devia ter, mano Faz tempo isso Meu irmão Limpei certinho Na hora Da descarga, mano Casa de gente Rica E a descarga Não descia Porra Não descia Eu nada Não descia Meu Deus do céu Como que eu faço Agora, velho O que que eu faço Agora O que que você não sabe Na maior Tinha o papel higiênico Eu limpei Só que acabou O papel higiênico Acabou Acabou o papel higiênico Eu fui procurar nos armários Do banheiro Não tinha Casa de gente rica É assim Eles usam o papel higiênico Na dispensa, né Você tem que pegar mais E agora O que que eu faço O que que eu fiz, mano Eu olhei O que que eu tenho que fazer Peguei uma toalha Toalha de rosto Peguei a toalha de rosto Pui lá Na privada Peguei Essa mãe aqui Embrulhei Embrulhei Na toalha Na toalha bonita Da menina E joguei dentro Da minha mochila Detalhe Minha mochila Fazia uma semana Que eu tinha comprado Meu pai te acobrado Pra minha mochila Joguei dentro da mochila Saí do banheiro Falei Vem com Deus Amanhã A gente vem na escola Levei a moça Pra casa Dentro da minha mochila Como é que Eu vou deixar a moça Lá na privada A menina Falava todo mundo Na sala de aula Se desse nó Da toalha Alguém ia falar Que esqueceu Lá Agora Vem a bosta Dentro da privada Menina Eu é moleque Naquela época Podia ter bullying Eu era bullying Eu fazia bullying Com os outros E era bullyingado Meu apelido é Batista Sebastião Perna de grilo Torto Aí eu levei a bosta Pra casa Levei a bosta Dentro da mochila Na minha casa Então eu enrolei Na toalha Mochila novinha Uma semana De uma Galera Essa foi História minha Certo Não foi De volta Azar Não Essa ali Galera Bora então Amanhã Nós voltas Tá certo Outra coisa Galera Hoje No momento Tamo junto É pra todo mundo Que tá se inscrevendo No meu canal Que tá curtindo Até quem não é São Paulino Tá se inscrevendo No meu canal Muito obrigado Pra todo mundo Tamo junto sempre Saudações Tricolor Você São Paulino Fique esperto Que amanhã o São Paulo Vai ganhar Tá certo Tem dia Mano Desde ontem A sensação que eu tenho Que eu tive Não sei você São Paulino A sensação que eu tenho De São Paulo Perder esse título É que Eu penso que nunca mais São Paulo vai ser campeão Graças a Deus Eu vi o São Paulo Ser campeão de tudo Só não vi a Copa Brasil Mas eu imagino Essa molecada De 16, 17, 18 anos Que nunca viu São Paulo ganhar Tem um monte Dos grupos que eu participo Porque a molecada O cara tá um puto Com razão Eu graças a Deus Vi o Tricolor Ganhar muito campeonato Só não vi a Copa Brasil Mas a sensação Que eu tenho Triste É que parece que São Paulo Não vai ganhar Mais campeonato Galera Então é isso Então o momento Tamo junto hoje Saudações Tricolor Tamo junto sempre Pra todo mundo Que se inscreve No meu canal Que ativa o sininho Que deixe seu like Aí no canal Tá certo? Pra todo mundo Que acompanha O Louco São Paulino Pra quem não é São Paulino também Muito obrigado Tem muita gente Se inscrevendo no canal Eu tô muito feliz O canal tá crescendo Vamos rumo Aos 5 mil inscritos Se Deus quiser Turma Ajuda o canal Do Louco São Paulino A chegar a 5 mil inscritos Porque eu Batista O Sêrio O Juvenal E o Buruleco Amanhã a gente tá de volta Pra falar de São Paulo E Curitiba Com mais uma vitória Do Tricolor Se Deus quiser Voltar na liderança Então se inscreve Ativa o sininho Deixe seu like Aquele gostosinho Pro YouTube Espalhar o vídeo No Louco São Paulino Pra todo mundo Deixe seu comentário Enquanto vai ser o jogo Beleza turma? Tamo junto Amanhã a gente volta Fica com Deus Saudações Tricolor Bom final de semana Pra todo mundo Tamo junto Bora São Paulo Ganhar essa porra Mano Sem Tricolor